Estou fazendo o sorvete de gelatina cremoso, seguindo a receita da Isamara Môncio. Gosto muito dessa culinarista. Agora, a primeira fase eu já fiz, acho que cai um pouquinho mais de leite condensado do que eu uso. Ela usa meia lata, né? Cai um pouquinho mais. Agora vai a primeira fase de ir para congelar. Congelar por 5 horas ou até que fique duro. Então, a primeira fase já está aqui. Depois de umas 3 horas, ficou com essa consistência. Agora, o que eu vou fazer? Vou bater mais. A parte de liquidificador, eu fiz com o fuê. Agora, a parte que seria a batedeira, ó, eu fiz com essa espátula aqui, ó. Agora, eu vou colocar para gelar. Era para bater até dobrar. Desceu bastante. Não sei se dobrou, mas... Desceu bastante. Está valendo. Fiquei mais de 10 minutos batendo. Está dando certo. Faz umas 2 horas e pouco. Ainda precisa gelar mais um pouco. Eu vou comer de curiosa mesmo. Muito bom, gente. Façam porque vale a pena. Um pouquinho de chocobol do mercado. Ai, bom demais. Hum! Muito bom. Hum! Tchau! Tchau! Obrigado.